Meus amores, tudo bem por aí? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje, como vocês puderam ver no título, novamente eu vou fazer um provador com algumas peças da loja Lovito, que é uma loja super bacana que vocês encontram dentro do aplicativo da Shopee. Lembrando que tem cupom de desconto, vou deixar passando aqui, vou deixar tudo na descrição do vídeo, tá? Inclusive o tamanho das peças. Eu vou mostrar pra vocês como que é fácil fazer o uso do cupom. Lembrando que eu tenho dois cupons, vou deixar bem fixado aqui pra vocês, tá? Então eu vou mostrar pra vocês direitinho como fazer o uso do meu cupom na hora que você for fazer a sua compra, tá bom? Então vamos lá, acompanhem o vídeo. Então meus amores, eu vou mostrar aqui pra vocês como adicionar o cupom, clicando aqui em eu, você rola a barrinha, vem até meus cupons. Feito isso, vai abrir essa aba de cupons, você vai digitar LOVDOLAR, tudo maiúsculo, vai clicar aqui no botãozinho laranja, e já entrou aqui 15% de desconto, tá? Em qualquer compra que você faça a partir de R$ 59,00. Agora, eu tenho um outro cupom, vou inserir aqui, LOVDOLARB, tudo maiúsculo também, vou clicar aqui no botãozinho laranja, que é o aplicar, e entrou um cupom de 25% de desconto, esse cupom é válido para essas peças específicas que eu vou mostrar. Viu só, gente? Super fácil. Olha só, eles me mandaram muitas coisas, porém eu vou dividir em dois vídeos pra não ficar tão longo. A primeira peça, gente, é essa blusinha, lembrando que todas as peças, elas vêm identificadas aqui, ó, na embalagem, né, o saquinho Ziploc da LOVITO, e nas peças também, gente, ó, nas peças também vem essa etiqueta da LOVITO, e olha só, eu peguei uma blusinha, ela tem uma manguinha princesa, ó, ela é bem retinha, eu gosto desse tipo de blusinha que não aperta a gente. Então, gente, olha só, é uma manguinha bem comportada, ó, achei super linda, o detalhe da blusinha, ela é vermelha, de coraçãozinho branco, ó, não é poar, é coraçãozinho, então, por ela ser bem assim, retinha, eu acho que vai ficar super bacana, vou mostrar pra vocês agora, fazendo o provador. Gente, olha só a blusinha, que coisa linda, bem delicadinha, olha só a manguinha, não apertou, super amei. Como eu mostrei pra vocês, né, aquele esquema de colocar aqui, ó, prendendo só na frente, ó, ela tá solta aqui, e ficou super linda. E eu vou soltar ela pra vocês verem como ela não aperta, pra quem não gosta de roupa justa, assim como eu, ó, ó que delicadinha. Super linda, você fica delicada, né, e elegante pra ir em qualquer lugar, gente, ó, só prender aqui, ó, no botão da calça. Linda, gostei. Próxima blusinha, gente, eu peguei uma branquinha, ela é toda delicadinha, olha só, lembra um algodão. Ela tem um detalhe aqui, ó, nas mangas. Na parte de trás, ela tem essa abertura, um botãozinho aqui, ó, super delicadinho, lembra uma pérola. Ela não é muito comprida, mas ela também é retinha, tá? Então, eu vou colocar agora pra vocês verem. A blusinha branca, olha só o detalhe dela. O ombro de fora, ela tem aqui, ó, um tonzinho, né, de risca. O tecido, ele é meio transparente, eu tô com um sutiã estampado aqui, e convém usar um sutiã beige, tá? Mas, perfeita. Agora, ó, ela é bem retinha também, porém, ela é um pouco mais curta que as outras. Pronto, já dei todo o charme na roupa. Olha só. Está solta aqui atrás, e eu só prendi na frente. Linda, né? Próxima blusinha, gente, eu peguei assim, ó, no tom de azul, pra variar bastante. Ela tem um tecido super molinho, ó, porém, gente, ela é um pouquinho grande. Todas as blusinhas eu pedi no tamanho XL, com medo de ficar apertada, e ela ficou um pouquinho larga. Olha o tamanho dela. Próxima blusinha, olha só, como ela ficou larga, gente. Ó, se ela fosse pelo menos assim, ó, mas eu vou ver o que eu consigo com a minha costureira, tá? Ela é bem larguinha, ó. Olha só como ficou. Fiz um enroladinho aqui, coloquei por dentro, e ela deu esse efeito franzido aqui, ó. Subiu atrás. E olha só, é um tecido bem molinho, gente, bem delicadinho, e eu gostei super. Próxima blusinha, peguei essa preta, risca de giz, ela é manga longa, ela lembra uma camisa, mas ela não é de botão, ela é transpassada, ó, é presa, tá? A única coisa que eu vou ter que fazer um ajuste nela é na questão do decote, na hora que eu colocar eu mostro pra vocês. Então, é assim, ó, ela tem aqui no punho, é bem apertadinho, tem dois botões. Tá? Ó, amei demais, gente, tava louca por uma blusinha dessa. Nas costas, ela é bem retinha também, não tem preguinha nem nada. Então, ela é presa na frente, ela tem uma gola aqui, ó, super charmosa. E eu gostei, gente, vamos lá, eu vou provar pra vocês. E olha só, gente, essa camisa, que linda. Como eu falei pra vocês, ela é transpassada, ó. Ela não tem botão, ela é no tamanho M, tá? Olha o punho, que lindo. Tem dois botões, bem apertadinho aqui, ó, dá todo um charme. Ela, ela é retinha assim, ó. E agora, eu vou passar por dentro, pra ficar mais elegante, tá? Vou mostrar pra vocês antes, ó, o decote dela. Olha a gola, como é bem feitinha, tá? Tem esse decote, ó, onde pode ousar. Eu prefiro dar um pontinho aqui, ó. Eu não gosto muito de decotão, não gosto muito de chamar atenção, tá? Como que ela ficou com o pano passado, por dentro. Linda, né? Bem delicadinha. Então, eu vou dar um pontinho aqui, ou colocar um botãozinho. E ela é linda, colocar com um colarzinho, fica bem bonita também. Então, gente, aqui, ó, os lookzinhos. Próximo recebido, gente, um pijama. Eu tava doida por esse pijama, da Lovito. Eu peguei ele no azul, com esses coraçõezinhos branco, ó. Ele tem um tecido super gostoso. Ele lembra um cetim, mas ele é muito melhor que o cetim. O cetim é bem fininho, né? Ele tem um acetinado muito gostoso, ó. Ele é de botões. Três botões. Tem um bolsinho aqui. O shortinho do pijama. Ele é bem grande. Olha só. O elástico aqui. Ele tem esse detalhe da costura, né? Também de coraçãozinho branco. E eu vou colocar o pijama pra vocês verem. E o pijama, olha que delícia que ele ficou, gente, ó. Não muito apertado, todo larguinho. Olha só. O short. O short também. Ele é bem larguinho, ó. Não me apertou em nada. Marido já tava ali de olho. Ai, gente, eu gostei, ó. Agora já quero vermelho. Olha isso, que lindo. Muito confortável. Como eu falei pra vocês, ele lembra um cetim, mas ele é mais grosso que um cetim. É um... Ah, eu não sei. É um tecido muito gostoso, gente. Bem confortável pra dormir. Olha só. Coloquei aqui com a minha pantufinha vermelha. E gostei, gente, ó. Primeiro pijama da Lovito. Primeiro de muitos, porque eu já quero mais. Ele não é curto. O short é compridinho, ó. Tem o elástico aqui. Ó, o tecido. Ai, maravilha. E o próximo recebido, gente, é uma camisola. É linda, maravilhosa. Ó, os detalhes dela. Ela é de alcinha, ó. Ela não é muito comprida. Ela tem uma fenda aqui, ó, que dá todo um charme na barra. Toda bordada. Toda bordada, mas eu acho que essa camisola não vai me servir, gente. E tem o volume na frente. E essa camisola, o tecido dela, não estica, ó. Não estica. Então, gente, fazendo a medida aqui, ó. Como que você faz a medida? Tem a costura aqui na nossa roupa. Coloca um lado da costura aqui embaixo, ó. E vem com o outro, ó. Faltam uns três dedos ou quatro dedos pra chegar aqui na outra costura. Então, se eu colocar, vai amassar tudo aqui. Então, eu vou ver se eu passo pra minha filha. Próximo recebido, gente, olha. Um sutiã, meio que um topzinho. Também não sei se vai servir. Eu acho que eu vou passar pra minha neta. Ele é aquele modelinho de sutiã que o corte é a laser, ó. Ele é como se fosse um topinho. Ele tem uma renda bem bonita aqui, ó, no bojo. E eu não sei se vai servir, gente. Acho que não. Mas vamos tentar, né? Eu vou tentar colocar ele. Coloco uma camisa. Se não servir, eu não mostro pra vocês. Se servir, eu mostro pra vocês, tá? Então, vamos lá. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo o link de todas as peças que eu mostrei aqui. E olha só, agora eu vou fazer o vídeo, parte 2, né? Com as outras peças que eles me enviaram. Comenta aqui pra mim qual foi a peça que você mais gostou ou mais se identificou. Eu vou amar interagir com vocês. Tá bom, meus amores? Um beijo. Até os próximos vídeos. Tchau! Tchau!